É de noite, estamos no ar, hein? Boa! Quem aqui já foi pra... Quem nunca foi pra Disneylândia? Levanta a mão. Seus pobres! Essa treta aqui aconteceu num parque da Disney, olha isso. Vocês acham... Vocês nunca foram pra Disneylândia, vocês falam o sonho da Disney. Eu vou lá, vou ser feliz, é a terra da magia. Olha o que acontece lá na Disney, põe aí. Isso aí num parque da Disney, viu? Olha, a melhor cena de ação produzida pela Disney desde Vingadores Ultimato. A treta começou porque uma família tava demorando demais pra tirar uma foto. Então alguém da outra família se aproximou e falou... Sabe quem é o inimigo do Peter Pan? Quem? O gancho! Deu na cara! E aí... Agora, imagina, pra um cara sair de porrada na Disney, é porque ele tá muito pluto. Mas, ó, a briga foi feia, tá? Põe aí de novo, ó. Olha a treta, olha a treta. Parque da Disney, lugar de gente rica, de gente feliz. Ó as gordonas lá, ó lá. As gordonas putas da vida. Você viu, teve um mata-leão. Um mata-leão, mas tava na Disney, então não é mata-leão. É conhecido como Mufasa. Depois, no final... Entendi. Você sabe quem separou essa briga da Disney? Um guardinha. Não é decepcionante? Você vai na Disney, arruma uma treta, e quem vem separar é um guardinha e não um homem de ferro? Ah, mas... Ah, velho. Agora, essa é a maior baixaria que eu já vi na Disney, depois desse vídeo aqui. Ah, velho. A Minnie fica bem sem graça ali, né? Então, cuidado, pessoal. Ó...